Então pessoal, o valor gasto vai ficar bem próximo Disso que eu falei agora Na viagem de carro para o Nordeste Pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos Mas a grosso modo O que você vai gastar com hospedagem Alimentação e pousada Vai ficar dentro desse escopo aqui Não vai fugir nada Então você consegue programar a sua viagem com mais segurança Conforto, planejando certinho Esse item Então o gasto praticamente será 100% isso aqui Fala aí galera Belezão Vou fazer um vídeo muito pedido no canal aqui Já tem esse vídeo no canal Mas está envelhecido, os preços mudaram E o pessoal está pedindo muito inscrito Delei Quanto se gasta para viajar de carro Ao Nordeste Pessoal, vou colocar agora aqui Alimentação, combustível E pousada Então vou dar um feedback bem real Quanto se gasta Para viajar de carro Ao Nordeste Quatro ocupantes Geralmente a média que viaja Pode ser um casal com dois filhos Ou três adultos E uma criança Que vai ficar bem aqui Nesse escopo Vou fazer partindo do Rio de Janeiro Até Recife 2.400 km Mas quem é de São Paulo Ou para outra região Vai ficar também próximo Isso aqui Quem é de São Paulo Tem uma distância um pouco maior Pode botar aí 150 reais de combustível Mas só a alimentação e a hospedagem Vão ser a mesma Tanto que dormido Então assim Esse vídeo abrange Rio e São Paulo Com tranquilidade Você que em São Paulo No fim das contas Acrescenta mais 150 reais Com muita sobra Que vai ser a distância a mais A percorrer Com muita sobra Então esse vídeo aqui Ele vai abranger isso O que vai ser hoje Abordado Alimentação Hospedagem Combustível Como eu falei Quatro pessoas Então vamos lá agora Desmembrar Esse gasto de viagem Então pessoal Como eu falei É uma viagem de 2.400 km Então tem que fazer o que nessa viagem Matar ela Item por item Primeiro item A distância Eu estou colocando aqui Hoje eu durmo só uma noite Porque eu viajo a noite inteira Tenho costume já Mas vou planejar aqui Como o canal é muito voltado Para a primeira viagem Pessoas que nunca viajaram E estão em busca Desse conteúdo E eu faço muito isso no canal Tem vários vídeos De dicas de viagem de carro Primeira viagem de carro O que fazer O que não fazer Então meu vídeo é muito voltado A pessoas que estão atrás desse conteúdo Eu vou fazer como Eu comecei a viajar As minhas primeiras 3 viagens Se deram diurno Saindo do Rio em torno de 4 da manhã Parando no carro 5 da tarde É o que as famílias estão procurando Nas horas de conforto Saindo de casa 4, 5 da manhã E paro no carro 5 da tarde Foi o que eu fiz Nas minhas primeiras 3 viagens Então assim O que eu fiz Saí do Rio de Janeiro Dormi em Teixeira de Freitas 850 km média Que eu percorri Também é o que o pessoal De São Paulo vai percorrer Vai ficar nessa casa De 800 até 1000 km Dá para fazer ali Por dia Se programando direitinho Primeira viagem tranquilo Vai conseguir fazer isso Então no primeiro dia Pessoal Eu dormi Saí do Rio de Janeiro Dormi em Teixeira de Freitas Na Bahia A segunda noite Eu saí em Teixeira de Freitas Bahia Dormi em Estância Sergipe Em torno de 900 km E no terceiro dia Que foi o último Eu fiz Estância Sergipe Até Recife 400 km 450 km Ficou por aí Então eu vou botar aqui O primeiro dia Sexta-feira Que foi o que eu fiz O segundo dia Sábado E o terceiro dia Domingo Chegando ao destino Então Vão ser o que? É duas dormidas Tá bom? Sexta Dormi em Teixeira de Freitas Sábado Dormi em Estância Domingo Eu cheguei em Recife Então vamos lá pessoal Então pessoal Vamos para o primeiro tópico É o que? Alimentação Vamos lá Primeiro dia Sexta-feira Saindo de casa No meu caso Saí do Rio de Janeiro Eu fui até Teixeira de Freitas Quanto eu gastei nesse dia Só com alimentação Vamos lá Quatro pessoas Em média Como eu falei Tá? E o café da manhã Pessoal É em torno De 20 reais Por pessoa Tá? Então se ele está em torno De 20 reais Por pessoa Ele vai ser 20 reais Vezes Quatro Tá? Que vai dar 80 reais Então o café da manhã Pessoal É 80 reais O segundo É o almoço Tá? Você vai encontrar Almoço de 15 reais Na pista De 12 reais Quentinha Marmitex Vai ter churrascaria Te ofertando A 50 reais Tá? Mais um preço ali Razoável Para você comer bem Um self-service ali Muitas vezes Sem balança Uma saladinha Bem legal ali Em torno de 30 reais Tu pode comer Com 12 reais Como com 50 reais Então Meio termo ali Uma comidinha legal Um bufezinho legal Vai ficar em torno De 30 reais Por pessoa Já ali com refrigerante Tá? Então são 30 reais Vezes Quatro pessoas Total De Almoço 120 reais Tá? O lanche da tarde Mesma coisa Do café da manhã Vai ficar em torno De 20 reais Por pessoa Então 20 reais Por pessoa Vezes 4 Igual A 80 reais Igual Foi o café da manhã E a janta Também vai repetir O valor do almoço Você vai conseguir Almoçar e jantar Pelo mesmo valor Como o café da manhã E o lanche Então É Em torno de 30 reais Por pessoa Vezes 4 Tá? É igual a 120 reais Então Café da manhã Almoço Lanche E janta Total Pessoal Do primeiro dia É somente Com refeições No primeiro dia Vou bater Sexta-feira Tá? Sexta, sábado e domingo Na sexta-feira Vamos gastar 400 reais As quatro pessoas Com refeição E o segundo dia Pessoal O segundo dia É No sábado Vai ser igualzinho O primeiro Você vai tomar café 80 Vai almoçar 120 Vai lanchar 80 E vai jantar Por 120 Mesma coisa Pessoal O segundo dia Vai ter o gasto Que é o sábado O mesmo Que sexta-feira Vamos gastar 400 reais Com refeição No segundo dia Que é o sábado Pessoal O terceiro dia Vou chegar no destino Falta em média 400 quilômetros Pra um Vou botar 250 Pra outro 500 Vai estar bem ali Na cara do gol já Vai tomar café Na pousada Tá? Então Não vai ter o café da manhã Adelio Então por que você colocou O café da manhã Nos dois outros dias E não colocou agora? Pessoal No outro vídeo Eu falo É Nunca Tome café na pousada Pra percorrer Longos trajetos No caso Estamos no transpondo 900 km 870 km Pessoal O café da manhã Na pousada Começa a ser servido Às 7 da manhã Se você for tomar café Às 7 da manhã Vai sair 8 e meia Na hora da pousada Você não vai conseguir Dormir duas noites Você vai acabar Dormindo três noites E vai ter um prejuízo Muito maior na BR Com pousadas Mais alimentação Por que pessoal? Os caminhões Eles começam a sair Dos postos de combustível Às 7 da manhã Se tu sair 8 horas Você vai pegar um trânsito Muito, muito, muito grande Então tem vídeos aí Vá lá Maratona o canal Que você vai ver Eu sempre aconselho Pessoal Sai da pousada No máximo 5 horas da manhã Então anda 5, 6 horas 7 Então tu adianta muito a viagem E toma café na BR Que é 20 reais em média E você vai ter um lucro Absurdo O café da manhã Na pousada Te prende muito E se você não planejar direitinho Você vai dormir uma noite a mais Vai perder um dia a mais na BR E vai gastar muito mais Então pessoal Os dois primeiros dias Não tomem café na pousada Sai o quanto antes O ideal é sair 4 e meia da manhã Até 5 horas ali Passou disso Você corre risco De dormir 3 de noite Então Como é o último dia Falta 400 km em média ali 6 horas de viagem Mais ou menos Então você vai tomar café na pousada Vai sair em torno de 7 e meia 8 horas 2, 3 a tarde Tá chegando no destino Então galera O terceiro dia Não tem café da manhã Ele é feito Na pousada Então não tem café da manhã Só vai ter o que? O almoço 30 reais 4 pessoas 120 reais Então pessoal Esse é o gasto Total Com Alimentação Tá? Agora pessoal O gasto principal Na viagem Combustível Delei Conta se gasta Pessoal Essa conta é muito fácil É muito tranquila Eu vou explicar Como ela faz Tem 3 Pilar Básico Primeira coisa Saber quantos km Tu vai recorrer Eu Rio de Janeiro Recife 2.400 em média Já achei o primeiro O segundo A autonomia Do meu carro O meu carro faz em média 13 km por litro Se fizesse 15 Eu botaria 15 Se fizesse 10 Eu botaria 10 Então ele faz 13 km por litro Então O segundo pilar É esse Saber a autonomia Do carro Qual o terceiro pilar? Preço do combustível Na atualidade Então vamos lá Dele Como é a conta? 2.400 km Dividido 13 de autonomia Vai sair 184 litros De combustível Então eu achei Que para percorrer Do Rio Até Recife Eu vou gastar 184 litros De combustível Então vou botar 184 litros Vezes 6 reais Que é o preço Atual Do combustível Então está aí 184 litros Vezes 6 É igual a 1.104 Tá galera? Então eu vou gastar De combustível 1.104 reais Pessoal Todo esse gasto É só de ida Para voltar Você dobra ele Só dobrar Acabou Tá bom pessoal? Então esse é o segundo gasto Já vimos a alimentação Que foi o primeiro gasto Segundo gasto Combustível Vamos agora para o terceiro gasto Pessoal O terceiro gasto E o último Tá? São as pousadas Tá? Como eu falei Vamos sair sexta-feira Primeiro dia Vamos dormir Testeira de freitas Tá? As pousadas pessoal Elas flutuam Entre 150 reais A 200 Um 4 para 4 Tá? 4 pessoas ali E tal Para pernoitar Vamos botar 200 reais Então na sexta-feira Eu durmo um dia 200 reais No sábado Eu durmo outra noite 400 reais Tá? De pousada 200 num dia 200 no outro Total de 400 reais É por isso que eu falei pessoal Não tomem café na pousada Porque o risco é muito grande De você ter que dormir Uma outra noite Vai pagar outra pousada Mais 200 reais Mais café da manhã Alimentação E aí você vai gastar muito mais E vai perder muito mais tempo Ou vai ser obrigado A dirigir um longo trecho A noite Que eu não aconselho ninguém Ainda mais em primeira viagem Dirigir no Nordeste A noite Então assim É De pousada Quanto se gasta? 400 reais 200 no dia 200 no outro Então pessoal Vamos agora lá Para o total de gasto Na viagem Então pessoal Vamos lá Para o gasto total Da viagem Delei Quanto se gasta Para viajar de carro Até o Nordeste Vamos para o primeiro passo Com alimentação Eu vou gastar 400 no primeiro dia 400 no segundo dia E 120 no terceiro dia Que é só o almoço De combustível Vou gastar 1.104 reais Pousadas Mais 400 reais Então pessoal O total Que eu vou gastar De carro Para viajar Até o Nordeste Percorrer em média 2.300 2.400 2.500 km Você bota no Google Se é isso É 2.424 reais Então você Que vai viajar De carro Até o Nordeste Você vai gastar Em média 2.424 reais Se você vai ficar Na casa De 2.200 Até 2.500 Vai ficar muito Dentro desse quadradinho Vai fugir pouca coisa Se você for viajar Menos Vai ser menos 2.000 você pode tirar Vai ser menos E se você Passar um pouquinho Você vai ajustando Mas em si pessoal A média A ser gasta Na viagem É esse valor Pessoal Então de antemão Quem puder se inscrever No canal Eu nunca peço Esqueço Se inscreva no canal Deixe o like Seu comentário Ajuda muito No canal No crescimento Ela está crescendo muito Os vídeos estão pegando Imposicionamento Então só tenho a agradecer A você Que sempre está Curtindo o vídeo Comentando no vídeo Compartilhando E é inscrito no canal Se não é pessoal Vai lá De graça Ajuda o amigo aqui A construir Mais vídeos como esse Com mais dicas Tá pessoal Então de antemão Era isso aí Forte abraço E pé na estrada E é inscrito no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri